E as opiniões, chegou a hora da gente receber nosso próximo convidado, Roberto Chagas, que é gestor da E.K.I. Asset, aqui na nossa programação. Bem-vindo, Roberto. Bom dia para você. Oi, Paula. Obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo. É, a gente que agradece. Roberto, de olho, inclusive, aqui nestas reações hoje, especificamente, os mercados tentando se reerguer do tombo de ontem. Mas a pergunta ali que fica, né, muito investidor ainda quer saber exatamente onde investir aí com uma Selic a 12,75 ao ano. Queria entender um pouco da sua leitura, da visão, né, da sua visão, se tem aí setores específicos que vocês estão olhando. Alterou alguma, a E.K.I. alterou aí alguma posição na sua carteira diante desta visão, vamos dizer assim, né, de uma Selic com cortes não tão aprofundados como antes. O mercado estava aguardando ali um corte de 0,75 talvez ainda este ano. Pelo que a gente viu no comunicado, não deve acontecer esse corte mais profundo, deve sim realmente manter mais dois cortes de meio ponto. Uma Selic de 1,75 ao final deste ano. Como que está a leitura de vocês deste cenário? Acho que a pergunta é muito boa, tá? Eu vou dar um passo para trás e tentar comentar um pouquinho em relação ao que aconteceu ontem com o Banco Central Americano, que ele deu o tom das cartas, eu acho até mais que o próprio cupom, né, o cupom vai virar quase um processo reativo ao que o Banco Central Americano vai fazer. E ontem o Banco Central Americano, ele deu um banho de água fria no mercado, né, o mercado imaginava que ele fosse ter corte para 2024 na taxa do Banco Central Americano e tal. Ainda estão lá as cortes, né, mas começando só no segundo semestre, não mais ao longo de 2024. Então, quer dizer, isso teoricamente, se a taxa de juros americana ficar um pouco mais alta do que a gente imaginava, ela dá quase como um limite ali, né, ela impõe um limite para onde a taxa terminal brasileira poderia ir, tá? Então, quer dizer, se a gente tivesse certeza que essa taxa americana iria ficar mais em cima do que a gente imaginava, né, o que o próprio Banco Central eventualmente poderia estar sugerindo, né, o Banco Central Americano, a gente teria que revisar o nosso cenário de taxa de juros terminal aqui no Brasil, tá? Mas a gente acha que, por exemplo, o Banco Central Americano, a gente não tem nem certeza se ele vai subir ou não, né, na reunião de novembro. Então, quer dizer, olhar para 2024, o exercício de 2024, se a gente não sabe nem o que vai acontecer aqui em novembro já, a gente prefere olhar o que o Banco Central Americano fez de tirar os cortes de 2024 como uma mensagem que eu vou ficar, né, eu vou ficar parado por mais tempo que eu imaginado. Mas ainda assim é quase como um exercício de mandar uma mensagem para o mercado, isso que a gente entendeu. Então, a gente ainda não mudou o nosso call de taxa de juros terminal no Brasil de 8,75, tá, para o ano que vem, tá? Então, a gente continua com ele, mas é óbvio, né, que a gente ficou, a gente aumentou a cabeça meio probabilística, a gente aumentou a probabilidade desse negócio, talvez a gente tenha que eventualmente poder mudar isso, mas a gente ainda continua com o call de 8,75. Aí entrando, né, nas posições, então a gente não mudou posição, a gente continua comprado aqui no Brasil, nos fundos, muito em elétricas, né, muito em domésticos que, empresas domésticas que não têm necessidade de tomada de crédito, o consumidor não tem que tomar crédito para consumir o produto dele e tal. Então, estamos falando aí shopping, estamos falando em empresas elétricas que são sensíveis à queda de juros, né. Então, é basicamente isso que a gente continua fazendo, a gente continua com essa visão, mas óbvio, né, essa nova informação veio e a gente tem que processar ela, né, colocar ela dentro do nosso cenário prospectivo e aí, quer dizer, olhar a simetria e ver a relação risco retorno e, por enquanto, continua muito favorável, mas ontem foi um dia bem feio, né, para mercados e hoje a resposta não está muito vigorosa, né, tanto aqui quanto lá fora. O Felipe Nascimento falando agora é importante, né, o passo atrás, entender o cenário, olhar os impactos e aí tomar uma decisão. Você falou, o dia ontem não foi muito interessante, a informação vem, tem que processar, e aí uma grande discussão que a gente estava tendo ontem, né, principalmente do lado mais estratégico, né, em relação aos investimentos, é que podem-se abrir algumas oportunidades, né, Quando você vê um preço caindo tão fortemente, em alguns casos, é a hora que o gestor monitora. Perdeu fundamento, não perdeu fundamento, isso é um cenário que talvez seja temporário, abre-se essa oportunidade. Para o investidor, né, que está fazendo esse acompanhamento, de repente abre uma oportunidade, ou é melhor, do ponto de vista de estratégia, permanecer com, de repente, uma empresa no radar para saber se não perdeu fundamento, se não vai perder fundamento ao longo desses próximos dias, que ainda tendem a ser um pouco mais pesados por conta das incertezas, e aí depois tomar uma decisão. Porque fica muito atraente, né, você olhar para uma empresa que, de repente, você gosta, que tem carteira, e tem uma queda importante, significativa. Como que é esse processo para você? Como que você visualiza toda essa situação em relação a dias como ontem e a dias como os vindouros? Não, perfeito. Acho uma ótima pergunta, né, mostrar um pouquinho da cozinha aqui, né. Então, quer dizer, no final das contas, a gente tenta sempre retirar ruído, né. O ruído que pode ser o medo, pode ser a ganância, né. Então, a gente tenta retirar esses ruídos aqui do processo de investimento e processo decisório, né. Então, quer dizer, uma boa empresa ontem, ela continua, não é porque ela, a gente teve um banco central mais duro e fez a bolsa cair, ela não se torna uma boa empresa hoje, né. Então, quer dizer, a gente continua olhando os fundamentos das empresas, olhando os fundamentos da geração de caixa, vantagem competitiva desse cara, né, e olhando com ela com prazo mais longo, né. Então, a gente continua gostando. Agora, a alocação de risco, né, ela tem que, obviamente, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta, né, e de saber se a gente mudou alguma coisa para a gente aumentar um pouquinho o risco ou não da decisão de mais curto, médio prazo, né. O que a gente entende, como eu falei, eu acho que como a gente entende, sim, tem uma informação mais nova, né, uma informação um pouco diferente do que a gente imaginava, que o Banco Central americano, ele falou, ó, ele bateu o pé firme e falou assim, gente, eu vou ficar por mais tempo com essa taxa de juros mais alta. Ele bateu um pouco o pé nisso, né. Agora, a pergunta é, isso vai atrapalhar a nossa taxa de juros terminal? No final, a gente, por enquanto, ainda não, a gente acha que não. E a gente não acha que vai, vamos olhar, vamos olhar mais de cima, não vamos olhar a árvore, vamos olhar a floresta inteira, a gente ainda acha que, tudo bem, de repente a gente poderia revisar para 9,5, vamos dizer assim, não estou dizendo que a gente revisou, mas 9,5 é a taxa de juros terminal. A gente ainda tem um belo, uma bela queda, né, de juros aí pela frente. Juros a gente ainda imagina que vai ficar em um dígito. Então, quer dizer, olhando a floresta, a gente continua com um cenário de queda de juros, um cenário de queda importante, e que deve favorecer ativos de risco, principalmente rena variável. Então, quer dizer, é mais um ajuste, como você falou, você falou muito bem, tipo assim, esses ajustes de posição, esses dias mais confusos e tal, eles ainda demoram, não é em um dia que você vai limpar o técnico, como a gente fala, mas sim, eles mexem mercado, mas ainda não tirou. Então, quer dizer, as empresas continuam boas, a gente ainda tem corte de juros pela frente, a gente acha que é um corte importante, saudável, a expectativa de inflação está se ancorando ali. O Banco Central deu até uma miminizada no fiscal brasileiro, e agora, quer dizer, olhando, é muito mais importante olhar o que o Banco Central americano vai fazer, como é que está o crescimento americano, se a inflação americana continua a convergir. E a nossa recomendação, e o que a gente tem feito como gestor aqui, e para os nossos clientes aqui da EQI, é que a gente tem que aumentar risco, mas não é de uma vez. A última vez até que eu estive aqui com vocês, eu falei, você tem que meio que separar um orçamento até o fim do ano, e ir botando paulatinamente, vai botando de pouquinho em pouquinho. Caiu, deu oportunidade, aumenta mais um pouquinho, mas não é para ir de uma vez só. Isso é uma coisa que a gente não está fazendo nos fundos, mas com certeza a gente está sendo bem oportunista para aumentar o risco quando o mercado der oportunidade. Então, isso é como a gente tem falado para os nossos clientes e como a gente tem feito aqui nos fundos. Roberto, muito importante essas falas aí, até mostra o racional de estratégia de investimento, que não é all-in um dia, outro, e, é claro, é uma maratona, a corrida do investimento é uma maratona, é dia após dia, quilômetro após quilômetro, e é interessante analisar o cenário, e é justamente nesse sentido que eu queria fazer essa pergunta, porque a gente está tratando de, de repente, um corte na queda Selic, se vai chegar a 9, 10, enfim, tem essas divergências de perspectivas, mas o que acaba também mexendo com as expectativas dos investidores e das companhias acaba sendo a curva de juros, o que se projeta lá na frente, que está intimamente ligado com questão fiscal, com questão de ajuste de contas, com questão até mesmo do humor do mercado em relação ao futuro da economia brasileira. E a gente tem visto essa taxa de juros mais longa abrindo nos últimos tempos, tendo uma valorização em detrimento de uma taxa de juros Selic caindo. Isso piora a expectativa ou mexe com esse contexto todo que você comentou. Como que lida com isso também na hora de buscar a oportunidade, buscar a empresa, buscar o setor? Também por isso acaba tendo uns setores mais defensivos, como você comentou na primeira resposta? Quando a gente olha para o fiscal, a gente já falou algumas vezes isso, a gente não acha que o programa, o arcabouço fiscal é excelente, é bom, mas ele é longe de ruim e ele faz, ele cumpre o papel dele que é conter a explosão da dívida. A analogia ditas é tipo a gente não virar uma Argentina, uma Venezuela do ponto de vista fiscal ou inflacionário. Então, ele faz um objetivo. se a gente vai ter zero de déficit em 2024, como o governo vem falando, como está na proposta, acho que nem a gente, nem o mercado, através do relatório Focus, acredita nisso. Então, quer dizer, não acho que o mercado está esperando zero de déficit. A gente, quando olha pelo Focus, o mercado está esperando algo em torno de 0,8%, 0,7% do PIB de déficit. A gente está nessa casa também de mais 0,5%, 0,6% aqui o nosso time de economia com o Stefan, ele está projetando isso. Então, quer dizer, acho que tem mais ruído às vezes do que efetivamente. Então, obviamente, não pode ser alguma coisa assim explosiva. Mas o mercado meio que já espera que tenha uma revisão dessa meta para 2024, que o governo não consiga entregar todas as receitas que ele está se propondo ali, que está propondo no Congresso. O Congresso não vai passar tudo. E, eventualmente, a gente vai ter que revisar. É um pouco de ruído, mas isso não muda a cabeça e está bem em linha com o que o mercado acha. Então, quer dizer, esses ruídos, a gente acha que eles são passageiros. Eles vão ser passageiros e continua exatamente o cenário que a gente plotou aqui dentro, que é o nosso time de economia que vem acertando muito, plotou. Agora, como é que isso influencia na posição? Sim, a gente vai para um lado mais conservador aqui, vamos dizer assim, tendo mais um pouco mais de saneamento, energia elétrica, shopping. A gente gosta desses que a gente chama de compounders, essas empresas que vão gerando caixa e vão trazendo fluxo de caixa para o acionista. Negócios menos expostos a grandes ciclo econômico, ciclos um pouco mais suaves, então, eu gosto disso. Isso para mim, como gestor de fundo, ele gera retorno com menos risco. Então, eu gosto dessa composição e eu acho que a gente tem algumas incertezas aí também de endividamento da população brasileira e inadimplência, então, eu não faria, eu não faço, estou fazendo nos fundos aqui, nas carteiras, eu não estou fazendo nada assim ultra dependente de crédito. Roberto, eu queria aproveitar só para trazer uma notícia aqui e depois eu tenho uma pergunta para você relacionada exatamente esse tema, já que acabou de sair que o Mercado Livre foi certificado para participar do Remessa Conforme, programa do governo que procura reduzir a quantidade de fraudes fiscais. A autorização foi publicada no Diário Oficial. O programa passou a vigorar em 1º de agosto e prevê a isenção do imposto de importação para remessas de até 50 dólares vindas de fora do país. Vai ter só a cobrança dos 17% da alíquota do ICMS. Além do Mercado Livre, varejistas estrangeiras como Chain, Shopee e AliExpress também já tiveram suas certificações emitidas pelo governo. Agora, Roberto, se o grande problema das varejistas é mesmo essa concorrência do internacional ou esses problemas de alavancagem e cenário ruim que vem se desenhando há tempos nos últimos balanços, você acha que o problema é esse ou você acha que essa medida consegue contornar um pouco isso? Eu acho que sim, essa medida, de certa maneira, ela traz à tona um problema que eu acho que é de algumas partes específicas de alguns setores. O setor de vestuário, ele vem sofrendo a concorrência da Chain, da Chain, eu nunca sei falar direito, mas acho que é Chain. Ninguém sabe. Eu peço desculpa, mas enfim, vocês entenderam. Seu, claro. Então, no final das contas, na minha cabeça, quando eu olho, eu vejo uma ruptura no modelo de negócio. E a gente olha muito para vantagem competitiva, barreira de entrada, a gente vê uma ruptura, a maneira que a Chain faz as coisas, entendeu? E que vai pressionar as varejistas aqui. Se você tiver um mercado mais aberto, eles vão entrar com mais facilidade e vão ganhar espaço dessas varejistas de roupa. Então, eu acho que esse setor, ele tende a sofrer se a gente tiver realmente um imposto menor ou não imposto para esse setor. agora, vale lembrar que antes mesmo antes mesmo de ter essa liberação desse imposto, a grande maioria das importações por esses players da Alibaba, da Aliexpress, da Chain e tal, já era feito P2P, que a gente fala que é de pessoa a pessoa. Então, já vinha sem imposto. Agora, com a remessa, ele vai ficar mais rápido, ele vai ficar mais eficiente, vai tornar as pessoas um pouco mais dentro da regularidade. e ainda assim, vai impor 17% de imposto de CMS, que é um negócio que não existia antes. então, já vinha sem imposto a grande maioria, porque quando a pessoa faz uma compra no Aliexpress, não é o Aliexpress que importa, ele faz uma importação sua trazendo lá de fora. Então, essa importação já vinha sem imposto, vai continuar sem imposto. Vai vir mais rápido e agora, quer dizer, e adiciona agora 17% de CMS, que a Chain falou que vai bancar. a pergunta é quanto tempo ela vai bancar. E indo para o Mercado Livre, que é uma das maiores posições que a gente tem aqui, até o ticket é baixo, o ticket médio é baixo, você não precisa de crédito, enfim, a gente gosta muito desse player, eu tenho o Mercado Livre nos fundos desde a época do BS, antes da IK, desde 2015. Então, quer dizer, eu acho que ele se beneficia, eu acho que esse é um outro cara que se beneficia, ele é um cara que pode fazer essa parte internacional, trazer, e a gente já viu na experiência dele no México, no México, 15% a 20% de tudo que é vendido no Mercado Livre do México vem de cross-border, essa parte de cross-border, então quer dizer, tem espaço para ele ser um player competitivo. Agora, esse que a gente chama de cross-border, essa importação, ela vai ser, sei lá, entre 10% a 15% do mercado, eu não acho que vai ser majoritariamente o mercado, mas ela impacta essa parte dos varejistas, eu acho que os varejistas ela impacta. O Roberto, antes de encerrar aqui, fazer mais uma pergunta, a gente estava, até agora há pouco, perguntei ali para você um pouco da visão com esse afrouxamento monetário de alguns setores, não posso deixar de perguntar, a gente sabe que esse ciclo do afrouxamento monetário, ele acaba beneficiando também diretamente os fundos de investimentos imobiliários, eu queria entender um pouco da sua leitura, quais são as oportunidades ali que vocês estão vendo nos FIIs, se os fundos de papel ainda acabam sendo os preferidos dos investidores neste cenário ou não? Eu falar de fundo imobiliário, eu vou falar de maneira muito superficial porque não é minha praia, Paulo, peço desculpa, mas a gente vê aqui, o nosso time aqui da IKI de produtos e tal, eles têm recomendado de maneira muito forte a parte de imobiliário, a gente entende que é um primeiro passo, é quase se pensar assim num ciclo para corte de juros, você primeiro transiciona para imobiliário para depois ir para renda variável, ou vai fazendo mais uma caixinha imobiliário maior e um pouquinho de renda variável e depois vai trocando e aumentando, então a gente gosta sim dessa exposição, a gente está recomendando para os nossos clientes na IKI como um todo e a gente aqui na IKI Asset tem um time aqui muito bom de imobiliário que está fazendo bastante coisa e eu acho que a diversificação é o melhor prato aí, tanto papel, tijolo, acho que a gente faz de tudo aqui e enfim, se um dia vocês quiserem bater um papo com o Léo, o Léo é ótimo para falar um pouco com muito mais propriedade do que eu. Com certeza, já está aqui convite feito no ar, já passou a bola aqui para o Léo, convite feito Léo, estamos esperando todo o time, Moran sempre está aqui com a gente também, sempre trazendo visões importantes aí de vocês, quero agradecer viu Roberto, muito obrigada, sempre um prazer falar contigo. Prazer também Paula, obrigado e bom fim de semana para todo mundo. Até mais, tchau, tchau, tchau.